O início desta segunda hora vai ser com o tema da Swaggle of Perspective, ainda do primeiro álbum da banda, o álbum da Mansa's Rears It's Heads, produzido por Nuna Guiar, Loureiro, e editado pela Premiere Music em 2015. Ignite, da Black Sun. Boa noite, Nuno. Boa noite, Paulo. Boa noite. Dois dos quatro elementos dos Ignite, da Black Sun, o Paulo Gonçalves, que é o vocalista, o Nuna Guiar, de Loureiro, que é o guitarrista e também faz vozes, Jaime Ferreira, Baixo e João Samora, Bateria, a secção rítmica ficou ausente. Ficaram a descansar com este calor, não é porque está um calor, não se pode, mas isto aqui também não está, pode-se dizer, pouco quente, está quentinho, não está, Paulo? Está, 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 muito, muito, muito agradável, muito mesmo. Vocês gravaram um álbum no final do ano passado, tem um EP deste ano, mas ainda ouvimos um disco, um tema do primeiro álbum. Hoje, só mesmo para relembrar, Nuno, como é que nasceu esta ideia de criar este projeto, os Ignite, da Black Sun, já que tu és o mentor? Bem, essencialmente, foi... Depois do Sprint Strike, comecei a fazer músicas e o bichinho não para, continuei a criar música e a determinada altura, acho que as estrelas e os planetas alinharam-se para formar uma banda e encontrar as pessoas indicadas para isso, e tive muita sorte nesse aspecto. Logo de início encontrei o Jaime Ferreira e, a posteriori, o João Samora. Tu, quando dizes que tiveste muita sorte, assim, tu consideras que ao longo deste tempo todo, todos os teus projetos, tiveste sorte com as pessoas com quem trabalhaste? Sim, de uma maneira... Ajudaram-me sempre a concretizar os projetos? Sim, 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 de uma maneira geral, sim, não tenho razão de queixa. É difícil, quando digo isto, é mais porque, entre vários projetos, e após estas duas décadas, já duas décadas ia contar, em determinada altura há sempre um estilo predominante, num determinado projeto, depois passa para outro projeto, as coisas vão evoluindo, vão-se querendo fazer novas coisas, e coisas mais arrojadas ou menos arrojadas, mas qualquer coisa sempre diferente. Então, as pessoas que estão a tocar comigo, têm que também alinhar com essas ideias. Portanto, é preciso ter alguma sorte e encontrar as pessoas indicadas e que partilhem ou compartilhem das mesmas ideias. e acho que aqui em Night of the Black Sun tenho sido muito feliz-arte, porque a maneira de pensar, a maneira de agir, a forma como queremos, a forma de estar, é compartilhada a 100%, acho eu. Here we go again. E vamos mesmo. E vamos mesmo. E não é a pauta. Vamos, vamos, vamos mesmo. Vamos nisso, vamos nisso. Bom, ainda não estavas aqui como vocalista neste primeiro álbum. Era um espectador ainda. Eras. Mas já estava, de certa forma, atento. 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 Quer dizer que tiveste a oportunidade de conhecer o trabalho dos Ignates of the Black Sun ainda antes de vir a ser convidado para fazer parte mesmo da banda. Sim. O Nuno veio à conversa comigo, já não me recordo há quanto tempo, mas foi algum tempo antes da previsão, da data de lançamento do primeiro disco. Na altura, eu estava já a fazer algumas experiências com ele, experiências de voz, a adaptar-me também à música, à música dos Ignates. Mas, no entanto, também por uma questão de conforto. De conforto para mim, para não exercer demasiada pressão. E mesmo em termos de tempo, pôs-se de parte a hipótese de eu meter voz já nesse trabalho. E eu achei por bem, obviamente. O Nuno tinha também sugerido isso na altura. Mas achámos por bem fazer as coisas com calma. E com o tempo. Para eu fazer também a minha adaptação a esta sonoridade que, para mim, é nova, entre aspas. Ou seja, é um registro que eu habitualmente não faria. Tentas não te colar aos outros projetos aos quais tu... Não, não. E foi isso que me fez juntar, me fez abraçar este projeto, porque não deixa de ser um grande desafio. E seja... E tudo com malta experiente. Tudo com malta experiente, pô. Portanto, é... Eu sou aqui um newbie. É mais fácil... É mais fácil de comunicar com gente que já sabe mais ou menos o que é que quer. Com gente que já passou por muitas fases em termos de projetos. Com gente que já passou por coisas boas, por coisas más. E se calhar sabe exatamente o que é que se pode pedir a uma banda hoje em dia. É não viver muito de sonhos, mas estar ali com os pés assentos na terra e saber exatamente aquilo que vão fazer. Independentemente de ser bom, de ser mau, mas saber exatamente até onde é que podem ir e aquilo que podem fazer. Diria que isso é mesmo mais importante. Ter os pés bem assentos na terra. Ter consciência que... Nós, quando somos novos, todos nós temos aquelas ideias de querer de fama e de fortuna e por aí fora. E depois acaba por, aos poucos, começando a ser uma coisa que... Para já, a realidade é sempre diferente, pronto. Mas o que eu quero dizer é que podemos sempre almejar e fazer qualquer coisa mais alto e fazer o nosso trabalho. Mas, acima de tudo, Ignite the Black Sun serve para... Tem um objetivo artístico de fazer qualquer coisa diferente mais do que fama e fortuna. Bom, eu pensei que eu tinha vindo para isso. Exato, exato. Já não quero mais. Já não quero ser famoso. O objetivo é mais ser... Exatamente diz, não é? Quem quer ser famoso? É fazer uma coisa mais... Deixar fluir as ideias. Não nos prendermos a dogmas, não nos prendermos a... A chapa quatro, que a maior parte das bandas segue sempre e porque gosta daquilo e gosta do outro e então querem soar assim, querem soar assado. Nós queremos evitar e ir contra isso. Não deliberadamente, mas queremos fazer uma coisa que seja nossa. e que nós possamos dizer no final, é nosso. É Ignite the Black Sun. Sentem liberdade naquilo que estão a fazer. Exatamente, exatamente. E também, obviamente, estarmos, por exemplo, estarmos na Premier Music, ajuda-nos como... Ajuda-nos a concretizar isso, precisamente. Porque se não tivéssemos, tornava-se tudo ainda muito mais complicado. Portanto, também tivemos essa sorte. Tivemos a sorte de ter uma... Temos a sorte de termos uma editora por trás e que lança os nossos trabalhos e que nos apoia e que está a fazer algo pela banda. Mas, acima de tudo, isso também tem que passar pelos músicos. Não pode só passar por um músico. Não poderia só passar por mim. Nem só pelo Paulo. Nem só pelo Jaime. Nem só pelo João. Tem que passar pelos quatro. E temos que estar os quatro em sintonia. Cada vez mais artisticamente. Porque, caso contrário, não deixa de ser... Passaria a ser só, aliás, posto de outra forma. Caso contrário, seria uma banda de covers glorificada a tentar fazer uns arranjos pseudo-originais. E é isso, precisamente, que nós não somos. Ignite, da Black Sun. Paulo, deve-te dar um gozo do Caraças cantar isto. Um gozo ou, então, um medo do Caraças. Há pouco, há pouco, Nuno, dizias tu, sim, gozo e às vezes medo e já lá vamos. Só que, só que voltar ao Nuno. Ou, Nuno, dizias tu é que os Ignites não são uma banda de covers, são uma banda de originais, mas não evitam, atenção, não evitam, se calhar, recuperar coisas bastante interessantes como esta que acabámos de ouvir, que se chama Somebody Super Like You, e que é um tema dos anos, de finais dos anos 70, ou início dos anos 70, 1970, dessa maravilhosa década, que vocês... Não me lembro. o Paulo não se lembra, mas... Eu tinha um ano, nas alturas. Mas, são recuperações que vocês fazem com identidade própria de Ignites the Black Sun. Exato. Isto sem descaracterizar o espírito para o qual o original foi feito, portanto, está lá tudo, mas depois com aquela identidade própria que vocês têm. É isso. Isso deve ser complicado. Quer dizer, é e não é. É e não é. Torna-se um trabalho que nós quando... Nós queremos fazer o EP com músicas três ou quatro covers, acabámos de ser três. Tem o original que já ouvimos? Sim. O original, que era o importante, era lançar o original. O vermin. A música original, a vermin. E depois lembrámos, não queríamos estar a usar, porque já temos músicas feitas também, que vão-se a trabalhar para o novo álbum. Então, sim. Claro, exato. Mas lembrámos-se, olha, covers, mas para fazer covers tinha que ser umas versões e tinham que ser especiais, tinham que ser diferentes. Acabámos por parar numa, um bocadinho mais comercialeca do que aquilo que estávamos à espera, que é o Hello, I Love You, dos Doors, mas acho que ficou tão bem conseguida que não olhámos para trás e incluímos. Ó Paulo, é prazer em cantar estas coisas, não é? Mas medo também porque são coisas que se calhar já existiam e conhecidas e como é que vai acontecer agora? Nem é tanto por aí, porque nós não quisemos também recorrer ao óbvio e ir buscar versões de bandas extremamente conhecidas, muito menos dentro do espectro do heavy metal ou do death metal ou o que queiram chamar, quisemos fugir um bocadinho a esse clichê e fomos buscar dessas três versões, ok, há uma que é muito conhecida, que será dos Doors. As outras duas, as outras duas, principalmente a Somebody Super Like You, se calhar um cinéfilo consegue lá chegar. Eu próprio também não conhecia o filme, já vi o filme e a banda sonora é fantástica. Adelaine Lovitch, conheço qualquer coisa dela, mas o tema... O que é que conheces dela? Epá, era... Ela no fundo teve... Dela, dela, dela mesmo. Adelaine Lovitch? Ela tem dois álbios. Tinha lá aquele lucky number... Não, não, eu estou... O Paulo vai para o lado artístico. Eu disse que conhecia qualquer coisa dela, eu gostava de saber o que é que ele conhecia mesmo dela, mas... A fundo não. A fundo não conhece nada, pois. Mas a Lina Lovitch, por exemplo, era um tema improvável para qualquer pessoa. Mas porquê? Porque a maior parte das pessoas conhece... Porque ela faz parte do... É do final dos anos 70, ainda apanhou ali os anos 70, este tema de 79, e era... Para já... Eu gosto muito de um... Pelo menos um dos álbuns dela. E quem conhece Lina Lovitch é mais aquele pessoal da onda gótica... O post-punk também. O post-punk, exatamente. Daquela altura, o pessoal que ouvia naquela altura, e que depois ela acabou por morrer, como muitas outras bandas, ficaram pelo caminho. Com muita pena, a minha, mas... Foi qualquer coisa diferente. O... Someone Super Like You é do... de 73, do filme Brian de Palma com o Paulo Williams, que o Paulo Williams compôs a banda sonora toda, que é depois interpretada por vários outros grupos, criados só para o álbum, só para o filme, só para o filme. E... E uma das... Uma das... Das músicas que nós até considerámos mais desse álbum, dessa banda sonora, porque é mesmo espetacular, mas esta tinha... Tinha aquele riff que é tocado originalmente sem destruição, praticamente sem nada. Eu não conhecia quando comecei a ouvir isto. É pá, isto tem um riff muito bom. É teu? Não, 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 não é nada. É King Diamond. E dá-me a sensação que Merciful Fate e King Diamond foram buscar... É por aí, foram buscar ali muita coisa. É esta banda sonora. E esta música é mesmo qualquer coisa especial. Que é espetacular, sem dúvida nenhuma. Então vamos ouvir o Angels da... Len Lovitch. Len Lovitch, não é? Aqui pelos Ignite a Black Sun. Hello, I love you. É dos The Doors, mas aqui com a assinatura dos Ignite a Black Sun. Why not? É mesmo assim? Peço desculpa para os fãs de Doors. Porquê, Paulo? É pá, é daquelas coisas, é daquelas boedas que muitos, muitos aficionados de Doors e aficionados. sentem assim aquela comissão, humm, não deviam estar a mexer nisto. Elas sentiam muito a comissão. Isso é que relégio. Porque elas atiravam tudo para o palco. Ah, pois? Eu tinha Jim Beam. Não, mas é assim, eu tenho esta visão, não sei até que ponto é que concorda ou não comigo, mas é assim. É evidente que a música é uma forma de arte. Claro. É uma forma de arte. E disse isto também na brincadeira. E como arte não deve ser esquecido e portanto, quando as coisas são feitas para que não caiam no esquecimento deve-se-lhes dar continuidade. Das duas, uma, ou era aquilo que o Nuno dizia, covers, mas acho que uma banda de covers pode ser um bom entretenimento, numa noite, um bom convívio, mas, depois, há o outro lado que é se as coisas são efetivamente boas, porque não conseguir dar-lhes outra roupagem sem as descaratrizar, sem estar ali a estragar nada, e portanto, continuar a dar-lhes nova vida para as novas gerações. E arriscar um bocadinho também. Uma coisa é anos 1970, outra coisa é anos 2000, 2010, por aí fora, portanto, há uma evolução. Claro. Será que os The Doors, ou Len Lovitch, ou quem quer que seja, hoje, até os próprios Rolling Stones hoje se calhar não tocam as músicas, mesmo as músicas como tocavam há 20, 30 anos. As coisas evoluem, não é, Nuno? Claro. Portanto, e acaba por ser também, digamos, nomes que são grandes referências, não é? Para vocês como músicos que acham que acaba por ser também uma forma de homenagear esta gente não os deixar cair no esquecimento. Nem mais. Assim, daqui a uns 10, 20, 30 anos, haja alguém que pegue alguma coisa de Ignite the Black Sun? Uma revista portuguesa, por favor. O importante é arriscar e não deixar as coisas por a meio. Fazer, fazer, se é para fazer, é para arriscar e fazer coisas diferentes. E, porque, eu acho que o mais fácil não seria fazer o que nós fizemos, seria simplesmente fazer não uma versão, mas uma cover e meter o pau com voz grave de princípio ao final. E beba também. Acelerar, acelerar os temas que é o que normalmente o pessoal faz, acelera os temas todos e pronto, e mete destrução e está a cover feita. Nós quisemos dar qualquer coisa de especial e pronto, e cá está. É isso. E é o EP. E é o EP. E é o EP. Agora vamos para o álbum, não é? Vocês estão a preparar um álbum, não vai ter aqui nenhumas recriações. Não. Não. O disco vai ser só originais. Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar. Será para um próximo EP. Estamos a fazer a pré-seleção de bandas. Agora vamos dedicar-nos aos anos 80. O Paulo agora disse uma coisa porra. Vamos ao pop banho dos anos 80 e daí fazemos a nossa roupagem nova. Sai mais um álbum de originais e a seguir vem um EP com mais algumas recriações. É uma dinâmica interessante, eu acho que sim. É muito bom, é muito bom. Nunca sabe. Nunca sabe, não é? Portanto, são ideias todas elas válidas, mas o álbum, vocês estão a preparar o álbum para quê? Para 2017? Não pensámos, para ser francos, não pensámos em datas nenhumas. Estamos a começar a... Nós já temos música, já temos tudo, mas ainda estamos na fase de trabalhar. É preciso ver que o The Monster Rears, etc, teve um tempo de incubação bastante grande. Tivemos tempo a pensar, a repensar, a alterar, experimentar novas moldias e tudo mais e não queremos estar a apressar o lançamento de um novo álbum porque... Porque sim. Porque tem que amadurecer primeiro as músicas, tem que ser mais trabalhadas, temos que ouvir, levar para casa, ouvir no carro. Não há pressa. Não há pressa. Não há pressa. E depois ver quando estiver ao nível que nós consideramos seja o nosso nível, as nossas próprias músicas, obviamente, estejam ao nosso nível e prontas para serem lançadas, então sim. Por isso, estar aqui a comprometimento com uma data que não é real. Isso revela um nível de exigência muito grande a nível das Ignite e Black Sun porque aquilo que querem mostrar é efetivamente trabalho já terminado. Pronto a ser mostrado. Sim, sim, sim. Não há pressas. E depois é, nós temos a vantagem de podemos produzir dentro do nosso próprio estúdio. Aliás, estúdios, porque a bateria geralmente é gravada no estúdio do João Samora. mas temos essa facilidade de poder experimentar várias coisas não só nos ensaios, como trocar ideias, gravarmos em casa, enviar para o resto da malta, olha, vejam isto, vejam aquilo, o que é que acham. Ou seja, isso é um trabalho em evolução e que leva tempo. A pré-produção não significa que seja um passo dado para a produção final. A pré-produção é apenas ainda, não é um estado de embrião, mas é qualquer coisa que já está. Não, já dá para fazer ecografia, ouvir os batimentos. Sim, é isso. Já dá para ter uma ideia do que poderá sair. A pré-produção para vocês ainda vai ser tudo para ser trabalhado, para ser mexido, para ser discutido. Sim. De certa forma, sim. A pré-produção é ongoing, por aí, por essa ordidência é ongoing, sim. Até chegar ao ponto em que, ok, é isto, é isto, vamos lá, daqui para a frente. E depois há sempre coisas que alteram. Exatamente, era aí que eu queria chegar. E quando é que vocês têm a noção de que não mexe mais? O problema está aí. Minhas começam a mexer demasiado. Minhas começam a mexer demasiado e depois está aqui, já mexeu, já mexeu. Parou, não mexe mais, é isto, esta está concluída, terminou. É quando sou, é sempre difícil. Enquanto sou bem. Enquanto sou bem. Eu aí tenho sempre a tendência a entusiasmar-me, é pá, vai, mete já, mete já, isso já, está bom, está completo, tem início, meio e fim, para mim está bom. Também tenho que aprender a ser um bocadinho mais minucioso, um bocadinho mais paciência também. É sempre difícil. Às vezes é assim, quando faço as demos das músicas, temos demos que têm uma fase muito embrionária da coisa, a gente põe coisas que no fundo passado um bocadinho não somam bem, passado uns meses de ouvir ou umas semanas não somam bem, mas são coisas que estão lá só para dar uma direção à música, só para se ter uma ideia onde é que vai estar, afinal, onde é que são os versos, onde é que eu, o que é que eu estou a pensar para o refrão, coisas assim do género e não são propriamente coisas que estejam escritas na pedra, de maneira nenhuma, pelo contrário, aliás. E depois tudo isso vai mudar, quando o Paulo der o contributo dele, quando o Jaime e o Samora tivemos os três a tocar os riffs e depois, de repente, começamos a ver, olha, isto afinal não sou bem assim, vamos alterar isto, vamos experimentar assim assado e o nós dá uma ideia, pronto, e por aí fora. Tudo isso faz parte da construção da música, não é só eu chegar lá, olha, está aqui, está aqui, estão aqui as letras, aprende e vamos gravar, está bem? E depois dá-lhe que se vê como é que fica. Ah, e depois é, os shows e essas coisas todas, porque o que é mais fácil é chegar lá e meter uma carrada de notas por cima, estão dentro da escala e aquilo depois no final soa tudo bem. Ok, mas isto não é propriamente aquilo que nós queremos, o que nós queremos é fazer qualquer coisa especial, qualquer coisa pelo menos dentro do nosso universo que seja diferente. o Nuno quer fazer qualquer coisa para daqui a 20, 30 anos, haja alguém que faça uma revista à portuguesa, não é? Isso era ótimo, mas até lá também temos que nos mostrar ao vivo e agora o nosso foco agora também é dar conselhos. Exatamente, isso que tu estavas a dizer é evolução, é o trabalho, é constante evolução. Sim, claro, concertos, a banda está preparada para ir para o palco, é aquilo que o Paulo mais gosta. Já nos estreámos no dia 3 de junho, já fizemos a nossa estreia, finally, foi um bom começo, foi um bom teste para sabermos como nos sentimos como um todo e foi porra. em breve poderemos ter novidades depois acerca de uns concertitos. Sim, sim, também estamos a trabalhar, é uma coisa que realmente não falamos muito, mas é uma das coisas que estamos a trabalhar. Sim, sim, a gente pretende tocar ao vivo, não é só fazer covers. não é só fazer covers, não é só tocar ao vivo. Nada disso. Não, a ideia é, agora meteu-se o verão e o verão é sempre terrível para bandas de originais tocar ao vivo que não tenham acesso ali à veia dos festivais que é o nosso caso, não é? É uma banda que está a começar para todos os efeitos. Eu estou à procura de comunidades. E depois, depois desta altura, quando voltar o outono e o inverno, aí vamos voltar Os Ignites da Black Sun vão atacar em forças. Sim. Fazemos por isso. Nuno Loureiro. Paulo Gonçalves. Presente também. Muito obrigado. Mais uma vez, foi um prazer. Foi mesmo um prazer. Acreditem. Um grande abraço também para o Jaime Ferreira e para o João Samora. Para a Intraic. Obrigadíssimo. É pá, com força. Sempre. Sempre. E até uma próxima oportunidade. Obrigadíssimo. Obrigado. Boa noite.